Assim como está montada, funciona como um kit que eu utilizo para os conselhos de jazz. Se bem que este bombo pode-se transformar numa peça como esta, que vou passar a mostrar. E assim funciona como um timbalão, uma peça para ser tocado com a mão, e não como bombo, voltando ao que estava antes. E foi assim que João Lencastres triou a bateria no concerto acústico de Tiago Tencourt. Fred é de batidas mais fortes, costuma tocar com os orelha negra e buraca-se um sistema, e tem outras necessidades. Isto é uma bateria que por mais força que o pessoal toca, ela não vai abanar muito. E para um baterista, depois está nesse mesmo ridículo, está a tocar e o bombo está a andar, e o pessoal está a puxar, e nos concertos eles têm que amarrar a bateria ao chão para ela não andar. E nesta não aconteceria isso? Não, eu acho que ao vivo pode acontecer. Eles já amarram sempre. Uma questão de segurança. Uma questão de segurança, amarram sempre. Estas baterias, instrumentos de topo de gama, custam mais de 3 mil euros. Um novo conceito em tempos de crise, e uma marca portuguesa que para além do fabrico de baterias por medida, também restaura antigas, como esta tarola de 1965, e cria novos produtos, como este bombo que do outro lado tem um microfone. Há dois mercados que não nos aparecem nestes tempos de crise, que é o mercado dos produtos chineses, que é onde quase toda a gente vai comprar, e depois o mercado de produtos de luxo, ou produtos de alta confeção. Porque aí as pessoas sabem que não é parecível, e que no fim de dois anos vai ter que mudar peças, ou vai ter que encostá-la pela outra parte e comprar outra. A nossa ideia é fazer baterias para a vida. Há baterias com banda desenhada. Há quem já tenha pedido uma forrada com papel jornal. A que tem cortiça vai além da questão estética. É um som muito quente, acho que é por causa da cortiça. Dá um som muito característico, e sim, dei só uns toques, toquei 5 segundos e gostei bastante. A marca tem nome inglês, com vista à internacionalização. E quem é o músico estrangeiro que a empresa gostaria de ver a tocar, a bateria made in Portugal. Para mainstream, seria o Chet Smith, que é um que toda a gente conhece e é brutal.